10 dicas para definir sua mente para o sucesso. Desejar dar um chute na traseira, se colocar em quinta marcha. Essas 10 dicas ajudarão você a mudar o seu paradigma para uma mentalidade de sucesso. Olha só, o número 1 é, veja a falha como uma oportunidade de aprendizado, não veja os fracassos como uma derrota esmagadora, mas como uma chance de aprender e de voltar mais forte. 2. Veja os obstáculos como desafios. Da mesma forma que teve problemas como desafios, seres superados, isso fará da sua vitória 1 é, o suéter. Enfim, o suéter. 3. Não escolha entre duas coisas. Ao tentar escolher entre duas coisas que você realmente deseja, a melhor resposta é sempre encontrar uma maneira de fazer as duas coisas acontecerem. As duas coisas acontecerem. É, eu quero isso ou aquilo. Não, eu quero encontrar a forma de fazer as duas maneiras, as duas maneiras acontecerem. Não deixe outras pessoas definir, definam o seu sucesso. Não deixe outras pessoas definam o seu sucesso. Muitos de nós têm uma visão única de como o sucesso hidutamos para ver de qualquer outra maneira. O sucesso é fazer o que quer, o que o faz feliz, o que faz você feliz. E não se preocupe se isso acontece para fazer você que outras pessoas levantem a sua danseira. a sua danseira. Invista em si mesmo, invista assim doas de entanto de livro aqui. O investimento, quem de investimento é uma maneira mais importante de você conseguir maximais, conseguir mais, esta é a melhor maneira de de gastar originally. seu dinheiro e a melhor maneira de gastar tempo desenvolva suas habilidades isso e compre os cumprir um terno compre o terno e arrume e arrume buscar o cabelo é que é que aqui é que é um sempre sempre exemplo aqui eu passei aqui eu sei não sei não sei quanto mas um bom dinheiro aqui agora o compadio vivo fiz curso e faço ainda curso 6 haja como se já fosse já tivesse vencido haja como se já tivesse vencido agir como se você vencer como se você sabe venceu é é agir como se já venceu é a melhor maneira de se fortalecer e se ter mais sucesso e ter mais sucesso para ser assim como um vencedor quando 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 você faz isso você admite uma aura de sucesso e de sucesso que o faz você faz com o que outras pessoas que a vida e para você outras pessoas já fiz para você e por aqui para mim 7 conheça a si mesmo conheça a si mesmo conheça a si mesmo mas e seja honesto seja honesto sobre o que o que você deseja quem você quem é e quais os seus pontos fortes e fracos mas os pontos mais forte e o ponto mais fácil e evite pessoas toques as revista as pessoas toques é sua vida e que estão e que estão constantemente dizendo 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 o que você pode pode fazer e que você sem o que faz você se sentir mal com seus sonhos com seus sonhos pessoas toques eu sou o que tem pessoas de ai tu não pode sair não não pode sair não é relacionamento sério 9 sexe de pessoas positivas da mesma na mesma forma acercar-se das pessoas positivas é cercar-se de pessoas que compartilham com que compartilha sua visão e pode ajudá-lo a a crescer cumprir compre com que convite de instrumento positivo e é tudo é dez faça o que você ama mais costa faz o que você mais gosta a maneira mais simples de e obter sucesso na vida é enviado e evitando mais esforços isso significa ricas está disposto a acordar mais cedo para dar mais e trabalhar mais de maneira inteligente de maneira mais inteligente em relação aos seus objetivos mas 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 isso não não deve para ser trabalho porque porque deve ser trabalho algo que você absoluta ama e porque deve ser algo que você absolutamente ama passear passear passar sua vida passar sua vida trabalhando duro algo que você não gosta é um desperdício quando você gosta não se encontra sua paixão descobrirá que alimenta e alimenta e libera energia e em tudo seu asso ilimitado e limitado você quer descida trabalhar que você goste porque você gosta de trabalhar e você não é limitado que consiga é como é que diz conquista ilimitado